E aí gente, quero mostrar pra vocês aqueles galhos que eu fiz a poda radical, levantei caldex aquela vez aí ó ó, a terra de mata né, que eu ponho, que é o substrato de mata, aquelas folhas bem picadas eu junto tudo e ponho aqui ó pode ver que tá tudo com brotinho ó, só ponho aqui gente ó, não agu, agu uma vez por semana só um pouquinho aqui ó todos aqueles galinhos ó, se for ver aqui tem uns 40 galhos ou mais ó, todos aqueles galhos ó uns mais adiantado, já tá bastante folha, outros ó, esses últimos agora, ó o tamanho desse ó então gente, isso aqui é os galhos da poda, todos eles brotando com o olhinho brotando ó ó, todos eles, não é difícil, mas porque eu corto, no fundinho dele eu passo a cola instantânea deixo uns 40, 50 minutos e depois eu ponho no vasinho ó, entendeu? todos eles ó, simples, 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 tem um ali que já tá até assortando o botão gente mas é de uma branca que eu pudei ó, uma branca tá até assortando o botão ó então, é isso que eu quero mostrar pra vocês ó, não perco um, nenhum é perdido ó tá, esse aqui não, aqui é uma muda já tá, mas os galinhos pequenininhos novinho ó também eu ponhei aqui ó, aí ó, os galinhos novinhos ó, ó o tamanzinho desse galho ó nada é perdido gente, ó aquele outro galinho ali ó, ó lá ó, já tá cheio de folhinha, mais galho lá no fundo ó então, toda aquela poda que eu fiz, tá aqui galera ó tá aqui ó e tem essas florzinhas aqui que eu não sei o nome ó muito bonita, que eu ganhei eu esqueço o nome de tudo, não vou ser realista aí ó, tá florindo falou gente, obrigado e quem não se inscreveu no canal, se inscreve lá que vocês vão ver vários, vários, vários vídeos aqui tem um pé de mamão também no vaso ó olha o tamanho desse pé de mamão, já tá soltando flor aqui é tudo, os pés de pimenta gente ó os pés de pimenta, aqui as pimentinhas malagueta ali tem mais galho ali ó, de rosa que tá brotando entendeu? pézinho de pimenta malagueta, um pé de tomate cheio de pé de pimenta aqui ó já tá com pimentinha malagueta aqui ó coiá de pimenta falou galera, tchau, obrigado, fiquem com Deus tchau, tchau, tchau tchau, tchau